As lives agora estão sendo na Twitch. Estou testando durante um tempo pra ver como vai ser o feedback de vocês. Lá a possibilidade de trazer mais coisas customizadas e interessantes é bem maior, facilitando a interação com os seguidores e deixando a stream mais divertida. Vem pra Twitch você também, bora conversar, jogar juntos e se divertir. Twitch.tv barra peitagrama.sg. Espero você lá. Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e como prometido no vídeo anterior, estou aqui pra fazer o react do trailer de um jogo chamado Zero Hora, ou Zero Hour. Fica meio estranho falar, mas é assim que se fala mesmo, tá? Esse jogo aqui, galera, provavelmente promete ser um sucessor de Rainbow Six Siege, ou seja, um FPS CQB, ou seja, de ambiente fechado, curto alcance, onde tem vários andares, tá certo? Então, no vídeo de hoje, eu quero reagir a isso aqui pra vocês. Eu também gostaria muito que você assistisse do início ao fim e deixasse um comentário no que você achou desse jogo, tá? No trailer, pelo menos. E outra coisa, se vocês quiserem, eu posso reagir a uma gameplay também completa do game depois, tá certo? Mas antes da gente começar o vídeo, se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais, eu tenho mais chance de ganhar, você está no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos. Se você jogava muito Aria F2, eu tenho muitas dicas aqui no meu canal do YouTube, que o Aria F2 é um jogo que, felizmente, fechou por causa da própria Ubisoft. E esse jogo chegando, com certeza absoluta, a gente vai passar bastante dicas e informações pra vocês, tá certo? Se vocês gostarem muito do jogo, desse formato de vídeo, deixe aqui nos comentários, que eu posso trazer mais coisas pra vocês, analisando vários pontos desse jogo aí. Eu faço live todos os dias, às 19 horas da noite, lá na Twitch, e eu conto com a sua presença. E agora, vocês mais alongas, vamos pro vídeo. Ó, tá filmando ali com o celular, da varanda, a Cinematic. Eita, vou até pôr meu óculos aqui, que... Pogou, pogou, pogou. Não sei que língua é essa. Polícia, linha da polícia, não... Nossa, parece Marrocos, mano. Marroquino, será? É, parece que é Marroquino. Ou Arábia Saudita, não sei o que é. M7 Productions. Ó. As roupas parecem bem do Call of Duty, o Warzone principalmente. Nosso policial morto ali. Bandido, parece. Helicóptero do Águia lá em cima. Olha o estilo, mano. Pia velho. É mais real do... Como é que é o nome? O pessoal que joga, tipo, paintball, mas tem um outro nome. Airsoft, mano. É muito parecido com o pessoal que joga o Airsoft, velho. Caralho, mano. É muito tático, velho. Muito tático mesmo, tá ligado? É realmente uma... Sabe? Uma simulação de Airsoft, tá ligado? Até o cara que vai de escudinho em pistola, mano. Caralho, mano. Olha, é... Mano. É interessante pra galera que curte um Airsoft e não tá podendo jogar nessa quarentena. Só olhar a data do vídeo, quando eu tô gravando. É bem interessante, velho. M7s. Ah, o cara tá M7 jogando. Dá pra olhar as câmeras, velho. Será que dá pra olhar? One floor, não sei o que. Waiting area. Ou seja, a sala de espera. Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem vários andares, vários cômodos. Isso aí é coisa de... Rainbow Six Siege. CQB mesmo. CQBzão brabo. Eles se encontraram aqui agora, tá ligado? Eles deram uma geralzinha pra uma parte do mapa e encontrou gente. Levantou, levou. Nossa, esse escudo ali foi top. Ah, tem as câmeras de... Nossa. Mano, o bagulho é feito, velho. Tipo, na invasão mesmo. Os bandido vai lá, tira a luz. Tá ligado? Tira a luz. E pega eles de... Mano, parecia até a caveira ali agora. Olha o vigio. Caralho. O hit feedback é gostosinho, velho. Um tomou na boca. Veio outro ali no escuro, pegou. Nice, mano. Na boca, nice de novo, mano. Nossa. Já deu pra perceber que escudo nesse jogo é muito importante pra ele ser o... Tá ligado? Linha de frente, proteger de tiro, chamar atenção pro Frager pegar, tá ligado? Caralho, estão desamarrando ali o... Pefém. Aí eles estão marcando ali o local. Legal, show de bola. Eles estão desamarrando... É, eu acho que é isso, né? Desamarrando. Eu acho que as armas estão meio pequenininhas. Ai, nem fudendo. Caralho, galera. Ó, em agosto, hein? Tá chegando, hein, guys? Tá chegando, hein? Puta merda. Cara, eu tô impressionado, tá ligado? Eu tô impressionado mesmo. Bom, guys. Já tô aqui na página da Steam pra vocês, tá? Vai ser lançado dia 12 de agosto desse ano, tá? Nesse mês, ok? É, eu só não sei se ele vai ser free-to-play ou não. Que se foda. Se não for free-to-play, eu compro também, tá? E, galera, o que eu achei do trailer? Bom, só quero comentar uma coisinha ou outra em relação ao que eu vi na gameplay ali, tá? É, eu achei que as armas estavam um pouquinho pequenas e muito avantajadas, ou seja, muito pra frente. Pode ser por causa do FOV, como também pode não ser, tá? Mas, tirando essa parte, cara, o jogo tá bem, assim, naquele pique, tipo, mano, os caras invadiam o prédio, cortaram a luz, velho. Tem que entrar lá com o flashlight e, taticamente, precisam não tomar bala, tá ligado? Porque o que aconteceu ali, em algumas cenas, como, por exemplo, eu vou até pegar aqui e abrir o vídeo que já tá aqui, ó, salvo pra vocês, ó. Se liga. Teve momentos aqui, galera, deixa eu avançar aqui pra ver se a gente acha. É mais à frente aqui, né? Ó, se liga. Tá vendo esse cara aqui, ó? Ele tá simplesmente lurkeando ou homeando, pra você que não sabe o que é isso. São alguns nomes de algumas classes ou posições que tem dentro do Rainbow Six Siege e foi passado também por F2, já que era uma cópia do game, né? Então, por exemplo, esse cara aqui tá só esperando, tá ligado? Pra dar bala, ó. Apareceu ali, ó, vlauque, vlauque, tá ligado? E aí, tipo, mano, ninguém viu esse cara, ninguém viu. Só depois que deu tiro, o cara morreu e talvez apareceu o flash da arma. Matou, tá ligado, mano? Mano, maravilhoso. Ó, tá vendo que ele voltou? Provavelmente ele foi dar uma... Ele, digamos que é um roamer, tá ligado? É o andarilho do local. Se você não sabe o que é isso, não se preocupa, não. O jogo chegando vai ter muita dica, muita informação e muita gameplay. Cara, que jogo sensacional, tá? Claro, não vou mentir pra vocês. Eu não sei se esse vídeo aqui é de uma versão demo, é de uma alfa, eu não sei. Algumas texturas do ambiente, né? Dos móveis, show e tal, não tá com uma qualidade tão pica, tão da hora, tão massa. Mas tá bonito, tá jogável. Pelo menos ele representa ali o ambiente, tá ligado? Fora isso, mano, a jogabilidade tá maravilhosa, cara. Que show, mano. E novamente, eu quero reforçar. Esse jogo realmente é um airsoft, tá? Ele representa muito como é o airsoft, entendeu? A galera não sai rushando aqueles retardados, igual por exemplo no Rainbow Six Siege, igual por exemplo no Air F2, entendeu? Aqui não, aqui é muito tático. É quase igual aquele antigo SWAT que tinha na Steam, tá ligado? Que eu nem sei se ainda existe. Mas enfim, esse aqui agora é um CQBzão bravo, porque tem andares, várias portas. Não sei se vai ter como acessar janelas com rapel. Eu não vi nada disso ainda. Mas galera, como eu disse pra vocês no início do vídeo, Vocês querem que eu veja uma gameplay diferente desse jogo, de algum criador de conteúdo lá da gringa? Se quiserem, deixem nos comentários aqui, que amanhã mesmo eu já trago essa gameplay pra vocês aí. E vocês, curtiram o jogo? Deixe tudo que vocês quiserem em relação a esse jogo. Se você curtiu, se você não curtiu. E o porquê, se você vai jogar ou não vai jogar, tá? Bom, deu pra vocês perceberem que esses gráficos aqui não é de mobile. Então, foda, né? Não sei se vai vir pro mobile, não. Pros consoles, eu não sei. Porém, já tem o Rainbow Six Siege no console, então pode ser que eles tentam ir pra esses locais também. Beleza, guys? Não se esqueça, live todos os dias perto das 19 horas da noite lá na Twitch. E eu conto com essa presença. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. E até mais. E até mais.